Minha vida parou quando te deixei partir Eu nem sei como chegamos aqui Nossos planos, nossa história Só pensar me faz sofrer Eu não lembro como eu era sem você Um vazio me faz falta Seu sorriso mais uma vez Só pra mim Posso até chorar Mas não vou desistir Mesmo que você se vá Eu vou te amar Eu daria tudo Pra poder te ver voltar Não importa o mundo Não importa nada Eu só quero Ficar com você Com você Eu te amo 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 Obrigado.